Pessoal, a União Europeia proibiu tatuagens coloridas, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Miguel Leite, bispo de Paris e mais outras pessoas, obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, é mais um caso daquela velha tradição do governo, eu sei o que é melhor para você, eu vou tomar decisões para você, porque eu sei o que é melhor para você. Pois bem, as tintas para tatuagem coloridas, segundo o governo europeu, contém uma série de substâncias químicas que podem ser danosas ao ser humano, podem ser cancerígenas e podem causar mutações genéticas e coisa e tal, e por isso eles preventivamente estão proibindo tatuagens coloridas na Europa toda, está proibido, eles falam aqui que no Reino Unido, na Inglaterra não, porque na Inglaterra a Inglaterra saiu da comunidade europeia, mas no resto da comunidade europeia a proibição está valendo, você não pode fazer tatuagem colorida na Europa de forma legal. Lógico que a gente sabe que no final das contas vai acontecer, se a pessoa quer fazer, ela vai fazer isso. Segundo as autoridades de lá, o objetivo não é proibir tatuagem, mas tornar as cores usadas nas tatuagens e maquiagens permanentemente mais seguras. Ou seja, em última análise, o pessoal que fabrica as tintas não pagou propina no nível adequado para os corruptos burocratas da comunidade europeia e aí eles ficaram chateadinhos e estão exigindo esse tipo de coisa. É lógico que isso daí é falta de dinheiro, eles não tem o que fazer da vida deles. Quem acha que político burocrata se preocupa de verdade com o cidadão, com as pessoas, meu amigo, para com isso. Se o cara realmente achasse, tivesse a preocupação das pessoas em mente, ele dava um tiro na própria cabeça, ou pelo menos pedia demissão e parava de ser um maldito explorador, um maldito político, um maldito burocrata. Então, no final das contas, o objetivo sim é sacanear as pessoas que gostam de tatuagem e quer proibir as pessoas de tatuarem com tinta colorida. Ah, mas tem avaliações, substâncias cancerígenas. Olha só, eu não sou especialista nisso, não vou fingir que eu não tenho tatuagem. Eu quase fiz uma tatuagem uma vez, mas acabei desistindo na última hora. Mas enfim, no final das contas, a questão toda aqui é, meu amigo, o corpo é seu, você usa do jeito que você quiser. Tem chance de ter alguma química, de ter algum problema? Olha só, eu acho, a tatuagem é tão pouca coisa de tinta que entra ali, é tão pouquinha coisa que entra na sua pele, que mesmo que tenha alguma substância potencialmente perigosa, não vai fazer mal, cara. É aquele negócio, não existe esse negócio. Se você quiser totalmente isolamento de coisas que fazem mal, não tem jeito. A questão toda é a quantidade daquele material. Ah, tem um monte de produto químico ruim. Isso quer dizer que uma tatuagem vai causar algum problema? Não, não quer dizer isso. Em situações como, por exemplo, o cigarro é mais considerado. Por quê? Porque o cigarro é um hábito que você fica fumando um monte de vezes ao dia. Então, no final das contas, realmente o fato de ter substâncias químicas ali podem fazer mal a você. E de novo, do ponto de vista libertário, eu não estou dizendo que você não deve fumar. Na ética libertária, o que você faz com o seu corpo é problema seu. Então, não tem esse negócio. Todo mundo é livre para fumar. Quem quiser fumar, fuma. Mesmo sabendo que faz mal, se você quer fumar, meu amigo, o corpo é seu, você fuma. Mas uma tatuagem é uma coisa que você, em princípio, faz uma e a maior parte das pessoas, eu imagino, faz uma tatuagem, duas, ao longo da vida e para. Eu sei que tem muita gente que é viciada em tatuagem, que acaba tatuando o corpo todo, mas mesmo assim, eu fico pensando, é tão pouca a quantidade de tinta que acaba entrando ali, que a chance de isso dar realmente algum efeito maléfico e coisa e tal é muito pequena. E de novo, mesmo que desse efeito maléfico, se dá efeito maléfico, eu ainda sou do lado da liberdade. Eu acho que as pessoas têm o direito de fazer isso, de escolher esse tipo de coisa. Ela sabendo do problema, escolhe e pronto. Então, no final das contas aqui, isso é só mais um absurdo ditatorial de governos querendo proibir pessoas de fazer coisas, querendo tomar para si a decisão das pessoas, tirar a decisão da pessoa e ela decidir a coisa. E eu só falo para vocês aqui no Brasil para ficarem atentos, porque as tatuagens são regulamentadas pela Anvisa no Brasil. Existem hoje cinco tintas de tatuagem que são regulamentadas pela Anvisa. Para o pessoal da Anvisa resolver seguir a Europa e proibir tudo, pouco custa. Você sabe que parasitas burocratas adoram copiar outros parasitas burocratas. Se vai infernizar a vida das pessoas, por que não pensam neles? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E até o próximo vídeo.